1, alternativa A. Então, deixa eu pôr aqui no quadro branco. Vamos lá. Pode falar? Então, vamos lá. Quais são os possíveis restos na divisão do número natural por 5? Número 1 e 4 e por em diante. Vai. Então, assim, são 0, 1, 2, 3 e 4. Por quê? Por quê? Porque se a gente colocar o 5, o 5 ainda é divisível por 5, né? Porque 5 vezes 5 não é 1? Oi. Você pode explicar de novo, sabe por quê? Tem gente que fica ligando, aí os 1 ficam sem som. Tá, vou explicar de novo. Então, é assim, ó. Por que que é até o 4? Porque se eu tiver resto 5, vou pôr aqui na luz. Então, assim, ó. Se eu tiver o resto 5 aqui, eu ainda posso dividir por 5, ó. 5 dividido por 5 é 1. Então, eu coloco 1 no quociente e 0 no resto. Tá? Então, quais são as possíveis? 0, 1, 2, 3 e 4. Esses são os possíveis restos numa divisão por 5. Se eu colocar o 5 aqui, eu ainda posso dividir por 5. Tá? Tudo bem? Tudo. Qual é o maior resto na divisão por 5? Qual é o maior resto na divisão por 5? Quem pode responder? Qual é o maior resto? 4? 4. 4? 4. É 4 mesmo? É 4 mesmo. O resto... Opa, desculpa. O maior resto, vamos pôr assim, tá? O maior resto é o 4. Deixando bem claro que é na divisão por 5. Se a gente parar na divisão por 6, qual vai ser o maior resto? O 5. Na divisão por 7, qual vai ser o maior resto? O 6. É o número anterior. Porque se o resto for o próprio número, a gente ainda tem como dividir. Ficou claro isso, amores? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Ó, por mim. Quem tá com alguém conversando aí do ladinho, que tá bem alto. Tira o som, por favor. Quem tá aí com alguém falando do lado, tira o som, por favor. Obrigada. Vamos lá. C. Ó, tem alguém aí com o som aberto. Eu tô trancada no quarto. Ou é o som, ou é alguma coisa. Vamos lá. C. Complete corretamente a frase seguinte. Em uma divisão, o maior resto é sempre o... Conciente. Antecessor. Lembra que a Prô falou? É sempre o antecessor do divisor. Tá? Porque se não... Ó, turminha. Turma. Quem? Nossa, que legal. Turma. Que legal. Quem falou aí? Quem tá com alguém falando do lado? Não sou eu. Tô no quarto trancado. Já achei, já achei. Eu tô sozinha. Era o Vinícius, já achei. Eu tô aqui no quarto. Eu tô aqui no quarto. Falei que era o Vinícius. Aqui. Interessante. D. Quais são os possíveis restos em uma divisão por 10? Quais são? Nove. São quem? Nove. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Ou. Nove. 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 Quatro. Qual é o maior resto em uma divisão por sete? Seis? Seis. O maior resto é o seis. Então, só para ficar bem claro, para ficar bem claro, vamos desenhar para ficar claro. Para ficar bem claro. Então, é assim. Eu ponho lá. Eu vou pôr aqui e aberto. Então, vamos pôr aqui o quociente 6 a 9. Tá? Você está escuro? Estou. Está ruim de enxergar? Eu achei que estava assim. Melhorou ou não melhorou? Não melhorou. Melhorou. Então, se tiver lá um número aqui. Está claro que você tem que misturar. É 9? É porque eu achei que ia ficar ruim, porque como o meu notebook tem uma luz para cá, eu achei que pode ficar muito claro. está bom. Está vendo que tem uma luz aqui? É do meu notebook. Aí, eu achei que se ficasse com a luz, ia ficar muito claro. Então, turma, eu tenho aqui o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Se aqui der resto 9, meu divisor é 9, o resto é 9, eu posso colocar aqui, 1 vezes 9 dá 9 para zerar. Certo? 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 Agora não. Se o meu divisor é 8, que é o antecessor do 9, acabou a minha conta. Então, eu acho que é mais um B. Tá. 8. Aqui, você também é muito... Né? Agora está aparecendo o 8. Agora é o 8. Tá, obrigada. Então, turma, então, se aqui o divisor é um número, se aqui der o antecessor dele, acabou a minha conta aqui. Se aqui der o mesmo que está aqui, ele continua a conta. Coloca lá 1 vezes o número que vai dar ele mesmo. Tá? Eu quero que eu fique bem claro isso para vocês. Ficou claro? Sim. Então, tá bom. Vamos para o exercício 2. Vamos para o exercício 2. Então, vamos lá. A professora Bianca tem uma turma de quinto ano com 24 alunos. Ela deve distribuir igualmente os alunos em grupos. Neste caso, calcule quantos alunos terá cada grupo, se forem formados de 4 grupos, 8 grupos. Certo? Então, eu tenho lá. 24, vou dividir por quantos? 4. 4. Que número que multiplicado por 4 dá 24 ou chega perto do 24? 4 e 6. 6. Então, 6 vezes 4 dá 24. Subtraio o número que eu descobri nessa operação pelo número da copa. 24 menos 24? 0. Então, cada grupo terá 6 alunos. Vamos lá. 24 dividido por 8. Que número que multiplicado por 8 chega, dá 24 ou chega perto de 24? 3. 3. 3 vezes 8 dá? 24. Subtraio 24 de 24. Qual é o resto? 0. 0. Então, cada grupo terá 3. 3 alunos. Tranquilo? Próximo. 3. Próximo. Vamos lá. 28 dividido por 3. Que número que multiplicado por 3 dá 28 ou chega perto de 28? 9. 9. 9. 9 vezes 3 dá? 20. 27. Subtraio 27 de 28. Quanto que eu tenho de resto? 1. 1. Então, confirmando. Dividendo. 28. Divisor. 3. Quociente. 9. E resto. 1. Confere aí, turma. Uhum. Sim. Lara, como tá indo aí até agora? Até agora eu sei. Tá bom. Luna, como é que tá indo até agora? Vinícius? Vinícius, não tá aqui? Vou abrir pra ele liberar. Vinícius, como tá indo até agora? Vinícius? Oi. Tá indo bem ou tá indo mal? Muito bem, Luan. Excelente. Luan, como tá indo? Bem, beleza. Dani, como tá indo? Tá bom, Dani. Vamos decifrar esse mistério, tá? Lelê, como tá indo? Lelê, que não me escutou. Taqueda, como tá indo? O quê? Como tá indo até agora? Bem ou mal? O quê? Tá dando certo aí até agora? O quê? Tá? Sim. Vi, como tá indo até agora? Tá. Vem, Vitória. Como tá indo até agora? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Gabi, como tá indo até agora? Última. Beleza. Então, vamos seguir. B. 37 dividido por 4. Que número que multiplicado por 37, multiplicado por 4 dá 37 e eu chego a perto? 9. Dá 8. 9 vezes 4 dá? 36. 36. 36. Quanto que eu tenho de resto? 1. 1. 1. Tá? Ah, pera. Então, vamos lá. É. Só confirmando, tá? Dividendo. 37. Divisor. 4. Quociente. 9. Resto. 1. 1. Tranquilo? Vamos pra C? 5. 5. Então, 57 dividido por... 9. 56. Tá? Que número que multiplicado por 9... Por... É 9, né? Por 9 dá 57. 6. 3. 6. 6. 6. 9 dá... 9 dá 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5. 5. 5. Dividendo. 9 no divisor. 6 no quociente. 3 no resto. 48 dividido por 6. que número que multiplicado por 6... 8. Que dá 48 ou chega perto? 8. 8. 8 vezes 6 dá? 48. 8 vezes 6 dá 48. 48 menos 48. 0. 8 vezes 6 dá 48. 0. Você travou. Travou. Eu vou fazer uma musiquinha até o final do que você está, desta semana. Travou. 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 Tá bom, escutei, escutei, escutei. Escutei, escutei, escutei. Travou. 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 Para mim, ela tá com a boca aberta. Tá bom, tá bom. Não, eu tô... Para! Eu vi um... Como é que foi? Voltei, voltei. Voltei? Voltou. Voltou. Se toda vez que eu travar, eu travar com a boca aberta, vocês me avisam? A professora tava parecendo que a minha aluna disse que tava... Ela travou assim, parecendo... Eu não gosto de sair, nem... Professora, parece que você tava assustada. Comprou, agora você tá travada pra mim. Você tá passacinho. Pra mim, você tá travada. Acabou com a berta. Você tá sorrindo, professora. Eu não gosto de ficar travada. Tá travada sorrindo. Eu não gosto. Tá travada. De novo. Paravo, travo. A professora tá travada. Pelo menos ela tá com... Com... A tela travada é bonita, né? Tem bem. E aí? Voltei? Voltei? Tá pronto. Olha, tá queira. E a Prô? Será que ela entrou? Ela já voltou. Ela entrou. A Prô já voltou? Ela já está aí, hein? Eu estou aqui. Eu já estou aqui. Eu tô travada. Eu tô travada. O que é isso? Foi que eu olhei uma casa lendo assim. Parece que ela tá com um boneco de vento e vai sair parada. Assim. Foi que eu olhei parada. Ai, claro. Tá quieto. Ainda foi que ela tá com a preta. Eu não consigo ver ela. Eu tô escutando a você. Ela tá com a preta. 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 Obrigada.